O que é B7? Dois exercícios em sequência, sem intervalo entre o primeiro e o segundo exercício. O intervalo se dá apenas no final do segundo exercício, podendo ser para o mesmo grupamento muscular, que é o que a gente vai fazer, podendo ser para grupamentos musculares diferentes, pode ser alternado por segmento, enfim, desde que seja dois exercícios em sequência. Hoje a literatura é mais simplista quanto a isso. Dois exercícios em sequência, sem intervalo entre o primeiro e o segundo, é B7. Então aqui nesse caso, a gente vai utilizar bíceps na polia, com as mãos supinada, e nós vamos utilizar também o exercício bíceps inverso. Pode ser chamado também de rosca invertida, não tem problema nenhum, nomenclatura não é o nosso foco aqui. Só porque também a gente precisa deixar claro para você a questão dos métodos de treino, que é importante para intensificar o treinamento de forma gradativa para o nosso aluno intermediário. Então, a gente segura um pouquinho da falha, a gente usa algumas estratégias próximas à falha, e claro, eventualmente a gente vai utilizar aí um drop com falha, alguma coisinha assim, mas na verdade a gente vai incrementando as intensidades com o aluno intermediário para ele chegar bem no nível avançado. Aqui, a nossa prescrição é a seguinte, três séries, dez repetições de bíceps direto, com as mãos para cima, com as mãos supinadas, e dez repetições com as mãos em pronação. Então, as mãos vão ficar para baixo, e nesse sentido agora, nós vamos desviar para o antebraço. Então, quem vai trabalhar bastante é o antebraço. Então, fica bem ligado nos ensinamentos que a gente vai passar para você agora. E é a minha vez de fazer, né? Então, é a minha vez de fazer. Vamos lá, dez repetições mais dez repetições. Postura aqui, assim, né? Isso. Tenta dar uma inclinadinha um pouquinho mais para frente. Aí. E jogar o cotovelo um pouco mais para frente. Isso. Excelente. Uma vantagem da polia é que ela sempre vai ter a tensão constante, né? Diferente dos halteres, que a gente vai ter momentos de pico de tensão, e momentos onde a gravidade vai nos ajudar, né? E onde a gente vai descansar um pouco mais. A polia não. Ela sempre vai ter a tensão constante, onde a gente pode fazer alguns ajustes no nosso posicionamento ali para fazer o exercício. Então, coisas que, por exemplo, com halteres, a gente ter essa inclinação para frente, às vezes prejudica no exercício. Já na polia, não. Por quê? Porque ela vai ter tensão mesmo no momento que tiver em menos, em maior extensão. Então, aqui ele já passou o B7, né? Fez o primeiro exercício. Dez repetições, já está no segundo. Fazendo o B7 com as mãos pronadas. Outra coisa que a gente tem que falar também sobre a pronação é cuidar com esse movimento dos punhos, né? Perfeito. Cuidar porque quando a gente... Eu ia comentar agora. Porque aqui a gente até está mais acostumado a manter aqui. Só que aqui, às vezes, a gente quer fazer mais rápido e acaba jogando, né? Fazendo essa jogada com o punho aqui para poder puxar mais o exercício. E aí tem várias estratégias para isso, né? Que, por exemplo, aqui a gente optou em fazer primeiro o bíceps direto, depois o bíceps inverso. Então, se é um aluno que tem muita dificuldade de antebraço, e se você quiser trabalhar isso à parte, você pode fazer isso, inverte, por exemplo, a ordem dos exercícios. Você começa com o bíceps inverso e completa com o bíceps direto. Porque ele vai estar mais repousado no começo. E é natural que o peso seja diferente dos dois exercícios. A gente vai comentar isso depois. Vamos esperar o Gustavo completar a primeira série dele. Vamos lá, então. Dez mais dez. Quer manter o quinze? Vamos manter o quinze. Vai manter o quinze. Para mim, a rosca normal foi tranquilaço, mas a invertida pegou um pouquinho. Então, vamos esperar tu completar para a gente conversar mais com o personal sobre isso também. Sobre essa questão dos pesos e da ordem dos exercícios. Show de bola. Aqui, para essa câmera abaixo, você consegue ver bem a tensão do bíceps, né? Ver que ele mantém os ombros neutros. A gente pode até jogar um pouco mais para trás se quiser. Mas é importante que ele não venha para frente, né? Para não acentuar a cifose, no caso, né? Para não fazer aquela curvatura nas costas. A gente vê bem isso na câmera aqui de baixo. Ó, b7. Então, ele fez dois exercícios em sequência. Está fazendo o segundo exercício, no caso, agora. A questão que o punho que o Gustavo comentou lá, o punho firme, que aí mesmo, né? Essa firmeza do punho é que vai fazer uma grande ativação do antebraço. É bem essa firmeza ali, ó. No caso ali, o mais comum acontecer, né? Esse movimento de punho vai prejudicar a ativação do antebraço, né? E para ti, como é que foi? Aqui, mesma coisa. A rosca foi tranquila, só que a inversa já sentiu um pouquinho. Então, ó, como nós temos três séries para poder conversar isso com você, nós vamos tentar fazer o máximo possível, né? De variações aqui, dentro desse conjunto de séries. Por exemplo, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer é o exercício com as mãos para cima, o bíceps direto, eu vou fazer com 20 quilos. Já o exercício bíceps inverso, eu vou voltar para o 15 quilos. Só que, claro, tudo isso sem intervalo, né? Tudo isso somente para ajustar o peso e continuar, porque é bíceps, são dois exercícios em sequência. Qual que é a intenção aqui? A intenção é tentar trazer a mesma percepção subjetiva de esforço, ou muito parecida, né? Do primeiro para o segundo exercício, porque o segundo exercício, ele é mais difícil. Teoricamente, é mais difícil, até porque ele é mais antinatural do que o exercício de bíceps direto, né? Então, vamos ver agora como é que vai ficar. Excelente, a postura está perfeita. E a gente tem que tomar cuidado também quando a gente aumenta o peso para a gente não modificar a cadência, né? Então, se tem acréscimo de peso, todo o resto, toda a execução tem que se manter igual como estava no peso anterior. Então, muito cuidado com isso, que às vezes o aluno quer aumentar o peso, quer aumentar o peso, né? Para aquela questão de ego, né? Ver, aumentar o peso ali e acaba pecando na execução do exercício. Então, vamos cuidar com cadência, vamos cuidar com postura. A gente tem muita coisa que a gente precisa prestar atenção antes do acréscimo de peso. E se houver que eles se mantenham, né? Agora ficou legal. Excelente. Excelente. Se usar o bíceps direto primeiro, 20, 15 aqui ficou legal. Até 25 daria para fazer. Aquela primeira ali, 25, 15 daria para fazer. Só que, claro, que por mais que a gente aumente, aí é aquela coisa, né? Por mais que a gente aumente só no primeiro, ah, eu estou aumentando só no primeiro. Não, mas vai ter o reflexo no segundo, porque você está aumentando a percepção de esforço do primeiro. Vai refletir também, hein? Na velocidade, como tu falou, na velocidade, vai fazer mais rápido, então, bastante atenção. Quer aumentar para 20, 15 também? Para 20, fazer 15. Vamos lá. 20, 15. Então, o que a gente usou de estratégia agora, personal? A gente usou a estratégia de aumentar o peso somente no primeiro exercício, porque nós sentimos que foi mais tranquilo fazer o primeiro exercício, mas sempre mantendo a qualidade do movimento. Claro que você pode fazer também uma outra estratégia bem interessante, que é bem viável também, que é você fazer o aumento do número de repetições. Ao invés de fazer 10, 10, pode pedir para o aluno fazer 12, 12, ou somente aumentar o número de repetições do primeiro. Aí, 15. e segue. Não tem intervalo aqui. O intervalo é o suficiente, essa pequena pausa é somente para trocar o peso, caso seja necessário trocar o peso. Também já é uma opção. Chão de bola. O padrão de movimento está igual, né? Muito parecido com o que ele fez na primeira série. Então, esses 5 kg de aumento na rosca direta não foi assim o suficiente para alterar tanto o padrão de movimento dele. Agora ficou melhor? Ficou melhor. Mais adequado? Ficou bom. Muito show. E assim, né, personal? Se você pensar, por exemplo, em toda essa estrutura de treinamento, de exercícios que a gente está ensinando para você, uma outra forma que a gente tem é o contrário. Fazer o invertido e depois fazer a rosca direta. Podemos fazer dessa forma também, né? E tentar manter o 15 e 20. Tentar manter o 15 e 20 para poder ver se realmente vai aumentar a percepção de esforço. E outra coisa importante é que se você quiser aumentar repetições, tá? Não posso aumentar repetição? Pode aumentar repetição que nem a gente falou aqui. Pode aumentar. Só que lembra que se você aumentar nos dois, você vai sair, por exemplo, de 20 para 24, você aumentou 4 repetições. Então, não são duas, 10 para 12. Não, são 4, porque cada um vai aumentar duas repetições. Então, bastante atenção também nesse sentido. Então, agora, na terceira série, a gente vai usar uma outra forma de execução só para você ter essas possibilidades de prescrição, que é fazer o invertido e depois a rosca direta. Então, a intenção agora é a gente tentar aproveitar melhor o exercício de rosca invertida, porque está sendo feito no primeiro momento. Vamos lá. Excelente. A gente pode pontuar aqui, já pegando o gancho da rosca invertida, a posição do polegar. Então, muita gente acha tem que ser com polegar por baixo ou tem que ser com polegar por cima. Isso é questão de conforto, questão de conforto. Claro que com o polegar para baixo nesse exercício em questão é muito mais seguro. É muito mais seguro, porque pode ali, às vezes, estar suado, a mão está suada, puxar por ali, escorregar a barra da mão e acabar escapando. O mais recomendado seria com o dedão para baixo por questão de segurança. Mas, se você ou o seu aluno sente dificuldade de fazer com o dedão para baixo, polegar para baixo, pode fazer para cima por cima sem problema nenhum. Muito bom. Agora ficou bem massa. E é engraçado porque com a rosca invertida eu faço o dedão por dentro, entrelaço, mas a direta eu boto para fora. sim. É isso mesmo. É, mas questão de segurança, eu faço isso também. Na invertida eu boto o polegar para baixo. Sim, mas aqui até para facilitar o punho. É, porque por cima eu sinto que toda hora que eu vou puxar vai escapar da minha mão. Vai escapar. vai escapar. é bem isso mesmo. São experiências que os treinos nos dão, né? Tanto como professor como praticante, né? Ó, então a gente vai usar também essa estratégia com o Gustavo aqui, ó. Começando primeiro com a rosca inversa, né? Ou bíceps inverso. Bem bom esse exercício, muito bom, inclusive. Ativa bastante o antebraço. e depois com o mínimo de intervalo já vai engatar para o segundo exercício e executar bíceps direto mais 10 repetições. Então a gente está fazendo 10-10. A gente não mexeu nas repetições dessa vez. A gente mexeu um pouquinho no peso e na ordem que também faz parte das variáveis de manipulação do treino de força. A ordem dos exercícios. Tanto que já modificou a condução desse bisete só alterando o primeiro e o segundo exercício, né? Fazendo essa alteração na ordem você já percebe aí que tem uma diferença. Isso. Arruma a postura. Maravilha. Show de bola. Três séries completas. Três séries completas. E aí é legal da gente falar também o seguinte, personal, para a gente fechar o nosso treino aí com as nossas considerações finais. Por exemplo, se você encaixar um terceiro exercício que é possível também a gente encaixar um terceiro exercício. E aí, sabe aquela barra? Não sei se você já viu, mas ela é uma barra reta que nem essa aqui, mas ela tem dois pegadores também aqui embaixo. Ah, já vi. que é como se fosse isso aqui, só que também para baixo. Ela é bem interessante essa barrinha. Dá de fazer três exercícios com essa barra aqui. Com aquela barra, no caso, né? Você dá de fazer a rosca aqui, dá de fazer a martelo e dá de fazer a invertida. Quando você tem essa opção, nós temos um tri-set. Três exercícios em sequência. Mas também, caso seja possível e você precisa analisar essa logística, é só colocar, por exemplo, uma corda na outra polia e fazer também um tri-set. Também é perfeito. Ou, fazer com halteres. Deixa um parzinho de halteres do lado e encaixa o haltero. O que a gente está querendo dizer com isso? que quando você faz três exercícios em sequência, nós temos um tri-set, que é uma progressão do bisete. É uma extensão do tri-set. Então, é um pouco mais avançado. Não é que é para usar para avançado. Ele é mais avançado. Então, dá para usar com o indivíduo intermediário? Não dá. Dá para usar com o indivíduo intermediário. Dá para usar até com o iniciante, só que daí você vai jogar melhor com o peso, com as repetições. Então, você não vai fazer, por exemplo, um tri-set, 15 mais 15 mais 15. Vai fazer um tri-set, 8 mais 8 mais 8, com peso 2, 3, 4 repetições na reserva. Então, você vai educando o aluno. O método, ele serve justamente para motivar o aluno e para progredir o aluno. E assim, se a gente pensar no avançado mesmo, e particularmente falando dessa estratégia, dessa rosca direta com o invertido, uma estratégia que é legal de fazer é um drop duplo. Nossa, é muito show. Eu já fiz vários drop duplo. Tanto como professor quanto como praticante. Como é que seria esse drop duplo para avançados, deitar extremamente avançados. Vamos supor, começa a rosca direta com 30. Que é tranquilo, dá de fazer. 30 kg. Acabou 30 kg, tira peso, faz com 20. Acabou, faz com 15. Exemplo, 10 mais 10 mais 10. Quando acabar essa batida, 10 mais 10 mais 10, 30, 20, 15, nesse exemplo, a gente começa um drop. com a rosca invertida. Por exemplo, 20, tira 20, 15, tira 15, 10. Nossa senhora. Drop duplo. Porque teve dois exercícios em sequência, só que de forma dropada. Não é um bisete isso. Isso é um drop duplo. Porque eu estou juntando dois exercícios estratégia de drop set. Isso é para indivíduos avançados. Dá de fazer vários assim, cadeira extensora com cadeira flexora. Vários. Estife com terra. Muitas possibilidades, mas aí deixa para o avançado. A gente só deu uma palhinha aqui para você, porque o próximo vídeo que você vai assistir, os próximos, vai ser para nível avançado. Você vai ver outros métodos de treino também. Beleza, personal? Esperamos que você tenha gostado bastante dos nossos ensinamentos de um treino de bíceps braquial para nível intermediário, variando os exercícios, trabalhando bastante possibilidade do acréscimo de volume de treino, de intensidade de treino comparado ao iniciante. E lembrando, claro, que você pode tanto treinar o seu aluno de forma isolada nessa musculatura, mas também pode combinar com outras estratégias como full body ou treinamento split com outras musculaturas para você alcançar o objetivo do seu aluno. E a gente sempre deixa aquele reforço para você que assistia as aulas lá na série de peitoral, variáveis de manipulação muito importante para você entender todo esse universo aqui e o nível de treinamento para você saber se realmente você está aplicando os métodos para o nível adequado, adequadamente para o nível de treinamento do seu aluno. Se não você vai aplicar um drop duplo para o intermediário e você quebra o aluno. Quebra no sentido metabólico, motivacional. Então os métodos eles podem ser as duas coisas. Pode ser um baita tiro no seu pé se você não souber utilizar, mas também pode ser algo fantástico para o seu aluno progredir. treinaço, fechamos por hoje então. Um forte abraço, personal, sucesso e a gente se encontra por aí. Valeu!